Vivemos novos tempos. A chegada de uma pandemia redirecionou metas e valores. Mas a essência do que é importante na busca de uma trajetória profissional de sucesso continua a mesma. Muita disciplina e vontade de vencer. No Opinião Livre de hoje, nós vamos conhecer a história de uma mulher que aprendeu desde cedo que a força que ela precisava para seguir em frente estava nela mesma. Vamos conversar com Bianca Machado. Seja muito bem-vinda, Bianca, aqui no Opinião Livre. Muito obrigada. É uma honra estar aqui. A Bianca Machado, há 22 anos, lidera times multidisciplinares nas áreas de vendas e recursos humanos. Graduada em Direito pela Unip, especialista em Gestão Estratégica de Vendas, especialista em Liderança Humanizada e protagonismo de carreira. Apaixonada por diversidade e inclusão. Vem colecionando e compartilhando aprendizados, ampliando assim a voz do seu propósito, que é impactar positivamente as trajetórias profissionais. Bianca, eu convidei você aqui para o Opinião Livre, para você deixar aqui essa sua trajetória de sucesso, que muitas vezes as pessoas demoram para atingir o que elas querem, e você atingiu muito cedo. Como é que começou a ser criada, forjada a carreira e a vida da Bianca? Foi muito cedo, Silvia. Infelizmente, foi impulsionada por um erro médico que aconteceu com a minha mãe. Em meados de 1988, ela passou por uma radioterapia, a máquina estava desregulada, sem manutenção, desde 79, ocasionando uma queimadura de terceiro grau nuclear. Só para a gente ter uma ideia, o óleo, quando cai na pele, é um segundo grau. Então, esse efeito, Silvia, fez com que ela praticamente morresse. Dentro desse erro médico, dessa turma de pessoas na radioterapia, 30 pessoas foram impactadas e apenas 3 sobreviveram. E a minha mãe foi uma delas. Então, começa aí uma saga pela vida, uma saga pela justiça, que permeou a minha vida dos 9 aos 18 anos, ininterruptamente. Então, esse foi o início aí dessa força, que eu precisei procurar e descobrir se eu tinha muito cedo. Eu tinha 9 anos e passei 6 meses morando sozinha, Silvia. Nossa, eu fico imaginando você com 9 anos, tendo que aprender a ser sozinha, porque não é fácil ser sozinha. E como que isso ajudou essa força, porque não é todo mundo. Hoje em dia, os jovens, felizmente, vamos dizer felizmente aqui, eles não passam por essa dificuldade, muitos deles não passam por essa dificuldade desde os 9 anos. Mas como é que a gente ensina, como é que a gente passa por um jovem, para ele ter essa determinação de procurar seguir em frente sozinho nesse momento? Infelizmente ou felizmente, a gente tem aí uma juventude que não é filha da inflação, não como a gente viveu há alguns anos atrás, crises políticas e econômicas tão fortes. E o que eu também recomendo para os meus times, Silvia, que eu lidero aí desde os 18 anos, é esse protagonismo na vida e, consequentemente, na carreira. Porque se você esperar o seu chefe, esperar a empresa, esperar o momento certo, se você ficar aguardando, você não trabalha como protagonista. Você vive sempre como um coadjuvante da sua própria vida e isso não te leva a lugar algum, ou pelo menos não vai levar onde você merece estar, não vai levar você para o sucesso que você almeja, Silvia. Então, o protagonismo da vida, ela é impulsionada em você assumir realmente as rédeas da sua vida pessoal e profissional. Isso sim é o que você é capaz de fazer. Pode ser, Silvia, que a gente, na maioria das vezes, eu não pude escolher a doença da minha mãe, eu não consegui escolher os desdobramentos disso na minha vida. O que eu pude escolher foram as minhas reações a tudo aquilo que eu passei. É, você falou bem. Muitas vezes a adversidade vem e depende de como a gente reage àquele momento ruim que a gente está passando. Agora, como que aos 18 anos você descobriu que você podia ser uma líder? Olha, Silvia, essa história é muito interessante. Por conta aí de todos os problemas de saúde que minha mãe teve, ela era o arrimo da família. E aí, nossa vida desmoronou. A gente saiu de uma classe média para restrições drásticas, financeiras, econômicas. E aí, aos 15 anos, eu comecei a trabalhar numa locadora de vídeo. Mas, Silvia, eu tenho certeza que quem está ouvindo a gente não vai lembrar e não passou por isso, né? Pagar multa porque não rebobinou uma fita cassete. Então, dentro dessa esfera aí do trabalho, muito cedo, aos 18 anos eu já estava no mercado de trabalho. E comecei a vender, Silvia. Eu precisava ganhar dinheiro para pagar a minha faculdade, eu precisava me sustentar e precisava ajudar meus pais, precisava colocar comida na mesa. Então, o fato de trabalhar cedo não foi por hobby. O fato de começar muito cedo foi extrema necessidade. E aí, só que a questão de trabalhar numa locadora não era o que eu ia subsidiar a minha carreira, meu início aí de faculdade. E aí, eu apontei para o que meu pai fazia. Meu pai sempre foi vendedor porta a porta. Sempre teve sucesso em vendas. E ele me ensinou, Silvia, a vender. Foi péssimo o começo. Foi algo assim, sabe quando você vê tudo preto na sua frente? Não vai dar certo. Eu não vou conseguir. Eu não sei vender. Incomodar o cliente é algo que me incomoda. Mas, aos poucos, Silvia, eu também fui traçando estratégias, escrevendo scripts, estudando muito sobre vendas na época. E aí, Silvia, as coisas foram deslanchando até que o dono da franquia que eu trabalhava, ele chamou meu pai para conversar e falou Benê, eu fiz uma auditoria de todas as vendas da Bianca. Na época, a Silvia vendia jornal por telefone. E, assim, a nossa melhor vendedora, ela vende hoje duas assinaturas por dia. E a gente não está entendendo como a Bianca consegue vender 15. Então, a gente fez uma auditoria, descobriu que está tudo certo. Viu? Dá para você treinar outras pessoas? Aí, meu pai me olhou, eu falei, bom, eu estava com 17 anos, Silvia. Eu falei, olha, eu posso tentar. Então, você consegue escrever mais scripts? Consigo, vou tentar. E aí, Silvia, eu treinei pessoas, uma, duas, três, até que me deparei liderando 30 operadores de telemarketing, numa operação das nove da manhã às nove da noite e inspirando essas pessoas a vender e a ganhar mais dinheiro e a se autofinanciar e assim por diante. Eram pessoas da minha idade e foi assim que eu assumi a minha primeira liderança aos 18 anos, trabalhando dois anos para essa empresa. Mas como é que você, assim, porque o grande problema, eu acho que, dos jovens, né, é que com 18 anos tem que resolver o que quer fazer da vida. Ah, eu quero ser médico, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Salvo aqueles que desde criança já sabem o que eles querem, então fica mais fácil, né, o dom já desperta antes. Meu pai sempre falava, presta atenção no dom do seu filho, né, porque aí fica mais fácil. Você foi indo meio por intuição ou você acha que tem alguma coisa que a gente possa despertar na gente, prestar atenção, para saber que caminho seguir? Silvia, eu tive muitas dúvidas em relação ao que eu queria fazer como carreira. Eu comecei cursando direito muito inspirada e motivada pelo que aconteceu com a minha mãe. Então, atrás do erro médico, teve uma luta pela justiça fortíssima. Minha mãe publicou um livro, esteve aí nas principais emissoras, falando sobre esse erro médico. Então, o direito, ele foi despertado por aí, não foi algo que veio de dentro de mim. Eu fui inspirada, motivada, acreditei naquilo. Só que, enquanto eu cursava, Silvia, sempre pensava, será que é isso que eu quero? Mas o que o direito vai me ajudar em vendas? Porque eu caí na área comercial por necessidade. Então, nenhum desses dois pilares, Silvia, era exatamente aquilo que eu sonhei quando criança. Então, a dúvida era latente. Qual que é a dica que eu deixo aqui para quem está procurando uma vocação, para quem está começando? É muito importante se atentar aos sinais do que você gosta de fazer. Mas, principalmente, Silvia, a dica que eu deixo é o que você gosta de fazer. É, de fato, algo que estará vivo e será necessário daqui a 10 anos? Será que o que você gosta de fazer hoje é um hobby? Você consegue fazer isso por 10, 20, 30 anos? Você sente a vontade imerso ou imersa nessa carreira, nesse segmento? Então, é muito importante, Silvia, lembrar que o mercado de trabalho é extremamente dinâmico. Então, a escolha pela profissão e pela carreira tem que estar intimamente conectado com o que o mercado pede, não só hoje, mas lá na frente. Mas, assim, o que eu sinto, independente do momento que a gente está vivendo, de pandemia, isso desde a minha época, quando eu tive que escolher lá, tanto que eu escolhi ser dentista, quer dizer, eu estava completamente fora da minha área, muitas vezes você tem que escolher, né? Então, tudo bem. Aquela pessoa que não sabe ainda o que quer, ela tem que escolher a profissão do futuro, ela tem que fazer uma pesquisa de mercado, o que ela tem que fazer para escolher a profissão dela? O primeiro passo são alguns testes vocacionais, é importante fazer, e é importante também mapear as suas vontades, os seus desejos, os seus pontos fortes e os seus pontos fracos. E isso é uma parte do autoconhecimento. Tem uma análise que eu gosto bastante, utilizada para projetos, que se chama análise SWOT, S-W-O-T. Essa análise, ela pode ser feita para você mesmo, para você mesma, uma análise SWOT pessoal, mapeando suas fortalezas, para que as ameaças e oportunidades da sua carreira e do mercado de trabalho, já começa a primeira parte do estudo. Primeiro, olhar para dentro. E depois, é importante olhar para fora, fazendo o mapeamento de mercado. É muito importante que a profissão que você está buscando, ou a carreira, realmente resolva o problema, tanto na atualidade, como daqui a cinco anos. Se você escolhe, por exemplo, um problema que a máquina vai resolver rapidamente, daqui a dois, três anos, você já tem prenúncios de que essa carreira não existirá mais, você pode olhar algo do ecossistema. Algo que está em volta dessa carreira. Então, o estudo de mercado é imprescindível. E aqui, se você quiser uma dica, você pode também criar o Fórum Econômico Mundial. Nesse site, você vai ter acesso às profissões do futuro, vai ter acesso a muitas habilidades do futuro que esse fórum deixa ranqueado lá. Então, é muito importante olhar para dentro e olhar para fora. Mas só para dar um spoilerzinho, vai, quais são as habilidades, as principais habilidades que a gente tem que ter, e emendando aí um pouco do que pode ser essa profissão do futuro, né? Porque a gente percebe, principalmente agora com a pandemia, a gente percebe que muitas profissões simplesmente vão parar de existir, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Então, só para ajudar a gente um pouquinho aí. Tem algumas habilidades que eram pouco faladas e que agora você já está ouvindo bastante. Uma delas é a adaptabilidade. Haja visto o que aconteceu nesse período pandêmico. Tive algumas pessoas que não souberam lidar com essa transição, essa crise, essa pressão de, não sei se eu vou pegar o vírus, eu não sei se é alguém da minha família, como que eu vou trabalhar remoto, ou perdi o meu emprego. Uma série aí de adversidades que rolam desde que a pandemia chegou. Então, adaptabilidade. Como é que você trata as adversidades? O segundo ponto, muito importante, é a inteligência emocional. Mas eu quero traduzir essa inteligência emocional aqui, Silvia, porque a inteligência emocional não é você fazer uma meditação e achar que ficou mais calma, mais calma. Não é isso. A inteligência emocional que eu trago aqui é o coeficiente que você tem que vai além da inteligência, que vai além do seu QE, que é o coeficiente de inteligência emocional, é o QA, que é o coeficiente que você trata as adversidades. Qual é o tamanho da sua resiliência para tratar adversidades? Ou seja, quando alguma coisa muito ruim acontece na sua vida, o que você pensa? Será que vai durar para sempre? Você acha que aquilo ali é a morte, é o fim do mundo? Você não consegue enxergar uma luz no fim do túnel? Como você lida com as adversidades, Silvia? É a forma que o mercado vai escolher os candidatos daqui para frente. Então, você vai ser mais ou menos competitivo pelas suas habilidades comportamentais. Segue aí a máxima, era a seguinte, eu contrato por conhecimento e desligo por comportamento. Agora, Silvia, não vai ser mais assim. A gente vai contratar pelo conhecimento e pelo comportamento também. Muito importante. A gente não terminou ainda essa pergunta, que eu quero saber da parte das produções também do futuro e falar um pouco mais sobre autoconhecimento, inteligência emocional, porque realmente é o que as empresas hoje estão batendo ali, o que eles mais querem. Eu vou fazer um rápido intervalo, Bianca, só um minutinho e a gente já volta. Até já. Música 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 Opinião Livre está de volta, estamos conversando hoje com a Bianca Machado e no bloco anterior, nós encerramos falando da importância do autoconhecimento, da inteligência emocional e também de olho, né, nesse embasamento para as profissões do futuro. Bianca, fala um pouquinho mais sobre esse autoconhecimento que é tão fundamental para se traçar um plano de carreira. Silvia, o autoconhecimento é a chave da porta principal para que você tenha sucesso na sua vida pessoal e profissional. Sim, o autoconhecimento, sem você, de fato, se entender, fica inviável esse caminho. Então, o autoconhecimento, ele passa por diversas ferramentas. Ele já é, em 2020, quase 2021, possível de se instrumentalizar. Então, tem uma análise de bote, como eu comentei, você pode fazer alguns cursos, tem terapia, tem meditação, tem uma série de formas, mas o mais importante é, de fato, tomar a decisão daquele, hoje, naquele dia, daqui para frente, passo a ter o autoconhecimento como parte da minha rotina. Então, ele é vital. Mas, assim, a pessoa sendo tão jovem, já dá para ter um autoconhecimento? Não é difícil? Eu, até hoje, do jeito que eu estou, eu não tenho autoconhecimento nenhum ainda? Tem tanta coisa para eu aprender ainda? Sabe o que é mais importante, Silvia? Não é se conhecer na totalidade. Eu nem acredito que a gente consiga. Nós somos seres extremamente complexos. Mas é o fato de você parar para pensar nas suas atitudes, parar para pensar do como você é feito, como você é feita. O autoconhecimento é a decisão que você toma de, a partir de hoje, você não culpa o outro. Você puxa a responsabilidade para você, tem algo que chama autorresponsabilidade. E aí, sim, Silvia, daí para frente, você passa a ter mais sucesso. Não que você vá se conhecer, mas a decisão de que você pode, sim, saber como você é feito, como você é feito, o que você gosta, o que você não gosta, e se educar e educar o outro de como você quer ser tratado. E por que que para a empresa, hoje em dia, está sendo tão importante o aspecto emocional de quem trabalha? O aspecto emocional, principalmente da pandemia para frente, Silvia, ele vai ditar as normas e as regras da boa convivência. Então, imagina esse novo normal, que a gente já está mais ou menos se habituando, está melhor do que março, como é para o mundo do trabalho, agora trabalhar? De forma remota. Então, a gente já pode, já tem estruturas 100% remotas. Híbridas, metade de uma empresa trabalhando remotamente, a outra metade presencial. E isso vai trazendo uma dispersão geográfica e uma comunicação não trivial imensa, porque antes a gente conseguia simplesmente estar no escritório e conversar. E agora, Silvia? Agora eu tenho uma câmera, agora a gente já faz entrevistas por uma câmera, por um celular, e a comunicação, Silvia, tem aí seus pesares. Como é que a gente traz a comunicação eficaz e eficiente no âmbito corporativo com essa complexidade de trabalho, remoto e híbrido. E aí, Silvia, eu vou um pouco mais além. É muito importante, a partir de agora também, a comunicação não violenta. Esse termo, CNV, está ganhando espaço nas organizações e chamando cada vez mais para responsabilidade líderes e liderados, independentemente da posição hierárquica. A comunicação não violenta, ela vai também ditar essas regras da boa convivência a partir de agora. E para tudo isso acontecer, Silvia, o comportamento, essa habilidade de inteligência emocional, ela passa a ser vital. Passa a ser até mais importante que um Excel muito bem desenvolvido ou habilidades técnicas. Porque o técnico, Silvia, a gente ensina. Mas a questão de você se autoconhecer, se autodesenvolver e ter essas habilidades do futuro, por exemplo, habilidade de negociação, uma orientação para servir, flexibilidade cognitiva, que segundo a ONU, todas essas três habilidades fazem parte também do futuro. Sem isso, Silvia, você não consegue mais performar. A gente não consegue mais ter resultados nas empresas. Então, a empresa, nada mais, pensa, obviamente, no resultado. E eu costumo dizer, Silvia, pensando na liderança, que a liderança humanizada multiplica resultados. Se a gente seguir pensando que as coisas vão, os resultados vão acontecer como era, não vão acontecer, Silvia. Nada, o que nos trouxe até aqui não é o que vai levar a gente para frente. Com certeza. E você acha que essa conscientização dessa liderança humanizada, quando você fala liderança humanizada, quer dizer, a empresa, ela espera do funcionário que ele tenha esse autoconhecimento e essa flexibilidade para lidar com as adversidades. Mas as empresas, elas também estão se modificando? Sim, Silvia, tem uma tendência fortíssima, começando pelas grandes organizações, pelas grandes empresas e já atingindo as empresas de porte médio nessa conscientização, além da liderança humanizada, da liderança inclusiva e colaborativa. Mais uma vez, mudando um pouco do perfil que a gente viu até agora nos pré-requisitos, na contratação e na promoção de colaboradores. Então, as organizações já estão se preocupando cada vez mais com esse ambiente. Pesquisas de clima, formas diferentes de conectar e engajar colaboradores. Por aqui, Silvia, eu tenho uma série de ações que viabilizam o engajamento, conexão, conhecimento entre times. Porque, de forma remota, meu time está trabalhando atualmente 100% remoto. Não tem outra forma, Silvia, de você, ter resultados, se não conectando as pessoas. E isso, agora, de forma remota, não é tão fácil, não é tão simples. É, quando você fala dessa coisa inclusiva e colaborativa, isso quer dizer que não existe mais espaço para você cobrar, por exemplo, um funcionário, você passa meta para ele. Ele que responda aquela meta. Hoje em dia, não dá, com trabalho remoto, eu fico imaginando, não dá para você falar, olha, escuta, você começou às oito da manhã, oito e cinco, você estava aí em frente ao computador, como é que faz para cobrar isso? Esse ponto é muito interessante, Silvia. Veja que, antes a gente tinha um culto às horas trabalhadas. Você chegou às oito, almoçou meio dia, voltou a uma, esse culto às horas trabalhadas, morreu. porque agora, o que você vai fazer? Vai colocar uma câmera na casa do colaborador? Não pode, não dá para fazer isso, apesar de que algumas pessoas ainda criam salas virtuais para ficar conectando todos e ver se a pessoa está trabalhando. Não funciona. O que funciona são indicadores de performance, metas, objetivos e combinados. Troque o culto às horas trabalhadas pelo culto aos combinados. Combina com o colaborador, alinhe a expectativa. Claro que isso dá muito mais trabalho para o líder, mas esse é o papel do líder de verdade. O líder lidera na crise. O líder lidera sem ver o funcionário e sem esse campo de visão. O líder lidera de verdade quando ele consegue combinar algo porque ele alinhou a expectativa. E aí ele viabiliza formas do colaborador entregar aquele resultado. Isso é liderança. É, e aí você tem aquele compromisso, né? Quem está trabalhando de casa, você sabe que você tem que entregar aquele trabalho. Agora, se você vai fazer de madrugada, porque você prefere ficar de madrugada, aí é um problema seu, né? Agora, em relação às profissões, antes que eu esqueça, por favor, quais são as profissões que você acha que são profissões bacanas, que são consideradas as profissões do futuro? A primeira palavra do futuro é o Big Data. Se escreve Big Data. O Big Data já tem analista de Big Data, já tem uma série de profissões ao redor aí de Big Data. Então, pesquise a respeito. A segunda é desenvolvedor de software. É muito importante aí ficar antenado e antenada com o desenvolvimento, né? Devel, como a gente chama no mercado. É importantíssimo. É uma profissão de hoje e do futuro. É especialistas em segurança da informação. Cada vez mais ainda impulsionada pela LGPD, é importantíssimo. A segurança da informação. Isso vai ganhar corpo, vai ganhar muito mais profissões. Marketing digital. Marketing digital é self-explaining. A gente, ele se explica sozinho. É muito importante a partir de hoje, né? Os negócios estão cada vez mais acontecendo num ambiente digital. Gestor ambiental. Minha sobrinha, Silvia, faz engenharia ambiental. Veja que ela tem a expectativa de trabalhar tratando esgotos. É um novo mundo. Quando ela falou isso pra mim a primeira vez, eu falei, gestor ambiental? E realmente, né? Segundo aí os especialistas falando de futuro do mercado de trabalho, gestor ambiental está lá. E terapeuta alternativo. Tem também, Silvia, as terapias alternativas ganhando força, o autoconhecimento, a inteligência emocional, as mentorias, ganhando cada vez mais espaço e com atendimento digital. Então, eu fico pensando, né? Eu sempre fui pro lado das artes, de escrever, eu gosto de escrever, quer dizer, eu sou jornalista, minha filha estudou letras. Vai ter espaço pra isso? Vai ter espaço pra quem gosta de escrever bem? Pra quem gosta de, sei lá, de artes? Tem espaço nisso no futuro? Vai ter muito espaço. O que vai mudar, Silvia, é aonde se hospeda essa escrita. Vai pro mundo digital cada vez mais. então esse universo da internet vai crescer de forma exponencial e quem gosta de escrever vai ter o seu texto publicado na internet cada vez mais. Pode também as aulas virtuais, a gente tá vendo aí o homeschooling, estudar em casa, a gente achou que era impossível, mas não é. Tá aí ganhando força. E as artes também, porque sem arte a gente não vive. Vai acontecer sim, vai ter espaço. É, porque a gente, nesse tempo de pandemia, a gente ficou vendo séries, ouvindo música, foi bem esse lado que nos deixou nesse alento todo. Só pra gente encerrar, qual conselho você poderia deixar para que não transformemos o sonho de uma carreira de sucesso em utopia? Trace metas. Você tem que escrever as suas metas. Você gosta de escrever no papel e caneta ou no celular? independentemente de onde você escreve. Trace as suas metas e objetivos. Segundo ponto, sua análise SWOT. Prepare sua análise SWOT e mire onde você tem que desenvolver. Ninguém precisa te dizer aonde você tem que se desenvolver. Não espere alguém te dizer. Não seja o coadjuvante da sua vida pessoal e profissional. Seja o protagonista. Você tem que ir lá, arranqueia quais são as habilidades que você tem que desenvolver e desenvolva. Vai do autodesenvolvimento. Tem uma série de cursos, webinars, lives, programas como o que a gente está aqui para despertar cada vez mais o nosso protagonismo de carreira. Então, tem curso gratuito, online, e não deixe de fazê-lo. E olha, Silvio, eu brinco que quando eu comecei, em 1995, só tinha mato. Agora, aproveita a internet, aproveita o que tem de bom nas redes sociais e profissionais e se inspire. E traçando a sua meta, Silvia, não tem como dar errado. Trace objetivos. E a gente tem mais, não, um minutinho. Nesse tempo, eu fico imaginando, esse tempo que a gente está só, mais, online, a importância do networking, a importância dos relacionamentos, ela é demais. É fundamental para a nossa carreira. Como é que faz para desenvolver um relacionamento agora, Bianca? Você sabe, Silvia, que como a gente tem pouco tempo, eu fiz um post no meu Instagram, eu criei um canal chamado Praticando a Teoria no Instagram. E eu fiz um post falando sobre o networking e a árvore. Como é que a gente linka essas duas coisas? Dá para fazer, é imprescindível e tem técnicas para fazer. Até mesmo os dias da semana mais ideais para que você entre em contato com as pessoas. eu deixei tudo nesse post. Qual que é o endereço para as pessoas te seguirem, então? É Bia underline praticando a teoria. Tá certo. Aí as pessoas vão lá e vão aprender tudo com você que a gente não tem mais tempo. Muito obrigada, Bianca, mais uma vez por estar aqui conversando comigo. A gente já conversou outras vezes. É sempre um prazer e sempre um aprendizado compartilhar com as pessoas a informação, tá bom? Muito obrigada pelo espaço. Nossa opinião livre de hoje fica por aqui. Obrigada a vocês pela companhia mais uma vez e até o próximo programa. Tchau!